Minha gente, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto E o tempo em São Paulo está chuvoso, uma garoinha lá fora e um frio Um tempo delicioso, maravilhoso pra gente fazer o que? O que a gente mais gosta Limpar a casa? Não! Pra gente sentar no sofá e ficar fazendo um crochê, gente Que coisa maravilhosa, que dom de Deus, que coisa que transmite uma paz Sabe, igual agora eu tô aqui em casa, o Felipe foi pra escola E a Amanda vai chegar só meio dia e meio, então tem uma hora pra eu ficar aqui crochetando A casa tá arrumada? Não, tá uma zona Mas aí depois que ela chegar, eu vou arrumando aos poucos Porque a casa nunca vai terminar o serviço, gente, nunca Pensa que é uma coisa que nunca termina, é serviço de casa Nunca vai terminar, linda Se você acha que você vai dar conta, esfregando todo dia Lavando, passando, cozinhando todo dia Não dá futuro, tá? Desculpa Não, porque não tem valor Porque você faz e daqui a pouco tem pra fazer de novo Então não tem valor Tem mulheres que querem ser... Como fala? Querem que o esposo dá valor Porque ela é uma ótima... Amélia Uma ótima dona de casa Mas homem não dá valor pra isso, gente Serviço de casa tá lá, alguém vai ter que fazer Se foi você que fez, se foi você que ficou o dia inteiro se matando Pra caprichar ou não Ele não quer saber, quer saber que chegou a noite, tá limpa E ele quer você bem linda, bela e perfumada, né? Toda arrumada, que não é meu caso agora, gente Olha isso, preciso pintar o cabelo Aí, é porque eu ia pintar de outra cor Mas aí eu quero pintar, voltar naquele ruivo, sabe? Aquele ruivo Ah, eu tava vendo nos vídeos anteriores Aquele ruivo bem ruivo Bem laranja Eu vou voltar pra ele, gente Ah, eu amo Então aí eu tenho que esperar mais um pouquinho Tá bom? É... Nossa, o que que tem a ver? A pessoa já falando de cabelo, né? E eu tô falando de queima de estoque, né? Vocês que ficam me atrapalhando Vamos lá então pro foco Ah, aqui vocês já tão vendo, né? Que é a pronta entrega Dos desafios Joguinhos práticos de duas peças Ó, já fiz esse Agora eu vou jogar essa cor aqui pra cá Também essa cor maravilhosa de linda, né? Preciso perguntar pra menina Que cor que é essa? Porque, gente Maravilhosa de linda É um rosa assim, sabe? Lindo Aí eu tô aqui Que eu já vou fazendo um e outro Eu já faço um Aí quando é pra trocar a cor Gente, isso daí economiza tanto tempo, sabia? Ó, você já faz pané de duas cores assim Tipo joguinho Você faz um Aí depois quando você vai trocar a cor Pra passar pro cru Você já faz a outra parte dessa Que você já tá ali com a cor na mão mesmo E aí depois você passa um pro cru E depois já passa o outro também pro cru Aí eu vou passar o outro pro rosa E já finalizo com rosa esse E finalizo esse Sei lá, mas eu acho que economiza tempo um pouco Fica a dica E... enfim Aí eu tô fazendo a pronta entrega, né? No meio da loucura toda Que eu tô estudando umas coisas Que eu ainda não posso falar pra vocês Mas depois, logo mais eu vou falar Porque eu amo estudar Sempre amei, gente Pensa numa pessoa que gosta de estudar Né? Não tem uma inteligência como eu gostaria Porque a inteligência é uma questão de exercício, né? Quanto mais você... Você tem que exercitar a sua mente Você tem que tá sempre exercitando a sua mente E pra um lado bom, né? Só que aí a gente já entra num lado mais psicológico E não é isso que eu tô falando agora Mas você tem que tá sempre exercitando a sua mente Porque senão, gente, vai morrendo A criança que tem dentro de você vai morrendo E vai morrendo à vontade E vai morrendo tudo Então você não pode deixar Tá? Aí vamos pra queima de estoque, né, gente? Tá indo minha queima de estoque Tá? Ó, aqui eu tenho essa sacola que eu saí domingo Eu postei lá no Instagram Não sei se alguém viu Coloca lá no Instagram Que eu postei Eu sacoleira domingão Sentada nas portas Oferecendo crochê Coloca lá Instagram Patikele Crochê No Instagram, né? E no Face também Patikele Crochê Tá lá a foto que eu fiz com as vizinhas Com as clientes Então eu vou com a minha sacola vermelha Que foi a da dona Dalvinha que fez Olha que linda Gente, é de TNT essa sacola E ela fez, né, de costura Foi intercalando Não sei lá como que ela fez Só sei que ficou uma sacola tão forte De TNT Sério, TNT É, parece que é fraco, né? E foi com a minha caixa, gente É a minha caixa aqui de queima de estoque Tá indo Vendi Né, vamos falar real, né? De quanto vende Ah, eu tô vendendo milhões Eu vendi 60 reais Na sexta-feira à noite Não, minto No sábado à noite Eu vendi 60 reais E no domingo Que eu tava lá nas vendas Também eu vendi 70 reais Pra pagar depois, né? Porque agora Quem tem dinheiro Só no pagamento, né? Sempre a gente acaba vendo O que você tá fazendo, Bianca? Ai, gente Desculpa Então, aí Tá aqui minha queima de estoque Tá indo embora Tá indo embora Tá aqui na caixa Tem muita coisa que não é queima de estoque Olha essa aqui O tapete que tem aí no canal Gente, como que eu coloquei o nome nele? Não lembro Já tem o vídeo aí no canal Coisa mais linda O econômico tradicional Com uma nova carinha aqui nele, né? Ó, então ainda tem suplá Tem isso aqui, ó 10 reais 10 reais Esses dois Então a partir de 9,99 Que é a queima de estoque Aí as pessoas vão tirando E eu falo Ai, não tem uns de 10 Fala Ai, ó Faz uma semana que eu tô fazendo a queima de estoque Já foi quase tudo Mas esse aqui, ó Esse suplazinho de ursinho 10 reais Esse outro coraçãozinho aqui, ó 10 reais Tá? Então assim, gente O que que é a queima de estoque? É você pegar todas aquelas peças Todas aquelas peças Que você não aguenta mais olhar pra cara A gente tem umas peças aí Que a gente começou Aí não terminou Deu preguiça de fazer o bico Acabou a cor Ficou aí parada E provavelmente você tenha um saco igual o meu aqui Tá? Ó Esses sacos Eu vivo me desfazendo Dando um jeito nesses sacos E esses sacos Costumam aparecer sempre, gente O que que é esse saco? São trabalhos começados Não terminados E aí com os barbantes Dentro de uma sacola Então isso aqui é queima de estoque, gente Sabe? Que você deixou lá Ou às vezes não De repente não, né? Então a peça que já esteja quase pronta E seja mais cara Mas caso contrário não Olha essa aqui, ó Esse redondinho aqui Eu vou finalizar Fazer uma carreirinha nele Ou de cru Ou com verde mesmo Se tiver aqui, ó Tanto Não, eu lembro que acabou Por isso que eu parei Exatamente esse tom de verde acabou Aí eu parei Mas eu posso continuar aqui com o branco Fazer só um biquinho básico Vai pra queima de estoque Outro aqui Esse daqui não Esse daqui é um tapete Que eu quero passar pra vocês Mas ainda estou desenvolvendo a ideia Tá? E esse daqui Não sei Se eu continuo Ou se eu desmancho Eu vou fazer um biquinho Aí tem outro aqui Que é só arrematar Esse aqui do jeito que tá mesmo Isso aqui, ó Que não ficou lacrando Achei que essa toalhinha não ficou lacrando Arrematar isso daqui Vai pra queima de estoque Entendeu? Ah, aqui, ó Esse aqui tá bem no comecinho Eu posso ver qual é o início dele E continuar outro Esse daqui também no comecinho Esse não deu certo Pode desmanchar Será que você tem uma sacola igual a essa minha? Olha esse daqui Não deu certo também Vou fazer o desenho no meio Achei que ele ia ficar ruim, ó Tá vendo? Igual do econômico Só que eu fiz ele vazado Então eu achei que ele começou a ficar mole Nas pontas Sei lá, gente Tem uma coisa com o tapete pra ele lacrar E eu achei que ele não ia ficar De repente podia ser impressão, né? Posso continuar pra ver Mas não sei Enfim Esse aqui é o tapete docinho Quem lembra? Que eu falei Ah, eu vou fazer o tapete docinho E até hoje eu nem fiz Olha ele aqui, ó Tá aqui não terminado Que eu tenho que terminar esse Arrematar Pra ver se fica tudo bonitinho Tudo legalzinho Pra passar pra vocês, ó Esse é o tapete docinho Tá? É um jogo de banheiro Foi através de uma A menina me mandou uma foto De um jogo de banheiro E aí eu fiz o tapete Através da foto E ele passa todo um cordão De correntinha Coloca aí nos comentários Se vocês querem muito ele Quem sabe eu mexo nele aqui Ó Então esse é o tapete docinho Quem acompanha aí sempre O canal vai saber Do que eu tô falando Ele tá aqui pra terminar também Então esse daqui não vai Pra queimar de estoque Porque é um projeto De um vídeo, né? Quem sabe eu faço ele pra vocês Se tiver bastante joinha E se tiver bastante comentário Mas aqui é uns pedacinhos De linha Então tá Essa aqui é a florzinha Que ainda vou passar pra vocês Do jogo de cozinha Cris Tá? Ó, então no vídeo Eu falo um monte de coisa, né, gente? Fica atentas Atentos É a florzinha que eu vou passar Na terceira parte Que ainda não saiu Enfim A queima de estoque é isso, gente É você pegar essas peças Desentulhar, sabe? Igual que eu ia tirar tudo isso E ia sair desse saco Desentulhar Você desentulha Aqueles crochê que tá lá Muitas vezes até Que tá com um pouquinho De cheirinho de mofo Gente, eu tenho peça aqui Que tá Viu? Ó, essa aqui não tá Essa aqui tá bem delicada Mas sabe? Com cheirinho de mofo Assim, não sei porquê Já coloquei coisa Agora eu deixo Num local mais aberto Mais ventilado Pra não ficar Então vai tudo Vai tudo Vai tudo embora Daqui a pouco você zerou Isso aqui Compra mais barbante E volta a trabalhar Então a queima de estoque Ai, Paty Kelly Tá vendendo um tapete A partir de R$9,99? Sim! Os tapetes da Queima de estoque E aí o que que acontece? Você fala pras clientes De repente elas nem querem comprar Mulher é fogo, gente Mulher é fogo Ai, não quer comprar um tapetinho? Ah, não Não quero Fala Menina, aproveita A queima de estoque Eu tenho tapetinho lá A partir de R$9,99 Ah, é? Nossa! Ai, que legal R$9,99 Sim! Aí as pessoas mesmo Aí as clientes Conforme eu observei Elas estão olhando Elas veem que os menorzinhos Assim São R$10,00 Daí elas mesmo Já começam a pegar E falar Ah, isso aqui é de quanto? Aí você Ah, esse é de R$30,00 Esse é de R$25,00 Tanto é que Pra quem eu vendi Eu vendi uso econômico Né? Vendi uso econômico E a pessoa nem comprou O da queima de estoque Mas veio Veio ver Veio ver as minhas peças Através do chamariz Que é a queima de estoque De crochê Que eu tô fazendo Entendeu? Então aí você vai desentulhando Vai tirando as coisas Vai pôr não pra girar Porque não adianta Você ficar com um monte De tapete aí Às vezes é aquele tapete Que você não vai ganhar muito Presta atenção Você não vai perder Aquele tapete aí Que você tava pedindo Bem caro nele De repente você tem Que vender ele mais em conta Não que você vai perder Você tem que ganhar O dinheiro pelo menos Do Do barbante E da sua mão de obra Mas gente De repente Vou falar a verdade Vocês podem se assustar Mas Se você tiver que pegar Só o dinheiro do barbante Pegue E desentule Ou desentule Vende na queima de estoque Algum jeito Ou dá de presente pra alguém Ou põe na sua casa Pra usar Mas desentulha Essas peças Que estão aí paradas Tá? Isso que eu tô fazendo Então assim que funciona Minha queima de estoque E eu tô andando Tô oferecendo Tem os outros aqui Pra mim terminar Tem um local Aqui perto de casa Que eu fiquei de levar uns tapetes Vou pegar a sua coluna E vou lá Que é um posto de saúde Trabalhar uma mulherada Hoje de manhã Eu passei lá E é um horário bem tranquilo Que tá cheio de mulher lá Vou pegar minhas duas Sa coluna Bora pro posto vender Gente, é isso aí Vamos pra frente Que atrás Vem gente Muitos projetos Muitos sonhos Mas O principal de tudo É que a gente tem Um pensamento em Deus Então Deus Que vai direcionar O que a gente tem que fazer Da nossa vida Gente Assim, lógico A gente trabalhando Sempre correndo atrás Sempre na humildade Sempre devagarinho Não adianta Que ele atropelar Porque não dá certo Um dia após o outro E Deus vai direcionando a gente Porque ele conhece O profundo Do nosso coração Então Deus sabe Que lá no profundo Do meu coração Eu não tenho inveja Não tenho ódio De ninguém Eu quero o bem Pra todo mundo Eu só quero eu ser feliz Então pronto Sem passar por cima De ninguém, né Eita Pati Kelly Filosofando Isso aí Logo mais Muitas novidades Beijo Fiquem com Deus Gente Coração pra vocês Até mais Beijo